I don't wanna love for Christmas, there is just one thing I need Hey pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo de volta no meu canal Se você não me conhece, eu sou a Mi Se você não me conhece, é porque você não tá inscrito aqui Então já clica aí e se inscreve No vídeo de hoje é um vídeo filminho no estilo que eu gosto de trazer pra vocês Eu espero que vocês curtam ele tanto quanto eu Esse vídeo é com colaboração da Bia, do canal Coisas de Bia Que eu vou deixar aqui o link pra vocês clicarem e conhecerem ela E o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 10 momentos que, sério, gente Acontece muito comigo e eu tenho certeza que você vai achar um momento também Que você passa e você também não sabe o que fazer Você fica meio perdido e tal Vamos conferir? Bora! O primeiro momento é quando a sua amiga ou seu amigo vai postar aquela foto no Instagram Que você sabe que a foto tá uma cagada E aí, como é que a gente age? Amiga, vou postar essa foto no Instagram, o que você acha? Olha só que linda Bem natural, tá uma selfie Não tá bonita? E quando você tá com sua amiga, com seu amigo lá, né? Naqueles papos que só a gente sabe que a gente tem E a sua mãe começa a gritar Amiga, você precisa assistir Ai Zombies, tá? Nova série lá do Netflix É maravilhoso Vamos assim, eu assisto Ai Zombies e você assiste The Rock in 10 Amiga, mas eu assisto Sério? Sério? Na temporada, na quinta temporada Sério? Pode dar spoiler? Não! Ah, não! Ah, não! Eu não tô acreditando que essa louça ainda tá aqui pra lavar E essa casa ainda tá suja Ai, minha mãe, desculpa Eu não quero que a minha mãe também E quando você esquece de contar pra sua amiga Que não é pra contar pra sua mãe das suas escapadinhas das aulas? Muito massa A série, tipo, é bem inteligente e tal Dá um medinho assim no início, mas depois a gente fica mais de boa, né? É que a gente também vai acostumando É, acostumam a consumir, né? Então coloca a nossa fofoca em dia, é? Tem tempo que você não se fala, né? De nada, tia! A gente se viu ontem A gente não teve aula Na verdade, a gente só tem os dois últimos horários E a gente matou os primeiros A gente fez uma confusão E a gente foi pro shopping Passamos a tarde toda lá Ah, interessante! Não, tia Isso foi um sonho Muito bonito, né, dona Michelle? Vai ficar de castigo O resto da semana E quando você encontra com alguma pessoa aí na rua Ou sei lá, em algum local E tá com o zíper aberto O que você faz? Quando você não tem muita intimidade É muito difícil, hein? Vamos lá Agora, sério Esse é um dos piores momentos Quando você não fez absolutamente nada no dia E chega sua amiga falando que fez milhões de coisas E você se sentiu completo e inútil Amiga, não te conto Meu dia de hoje foi super produtivo Gravei sete vídeos Você acredita? Gravei vídeo Gente, tem cinco Tá tudo programado já pro resto do mês Acredita? Fiz fotos Nossa, eu fiz muitas coisas, amiga Sério Eu acho que assim Foi um dos dias mais produtivos da minha vida E você? Como é que foi o seu dia? Ai, amiga O meu dia também foi muito cheio Nossa, eu fiz muitas coisas Não dá nem pra me listar agora, sabe? Porque, nossa Foi... Ai, tô cansada De tanto trabalhar Esse é um que acontece muito comigo Porque eu sou muito desligada Direto, gente Vocês não tem noção Não me julguem Mas direto eu tô mandando mensagem errada Em grupo de WhatsApp Outra, é difícil E quando você encontra com uma amiga assim, ó De longas datas Só que você tem muita intimidade com ela E ela conversa com você E tá com aquele dentão Com aquele alfacesão gigante Não acredita Fui abrir o portão Esqueci minha mão lá e Quase perdi meus três dedos lá no portão Ó, como é que tá Tá brincando, tá brincando? Sério? Esse é um que eu tenho certeza Que todo mundo já passou Quando você tá naquele lugar Completamente em silêncio E eis que surge um ronco de dentro Sua barriga te denuncia Esse é muito Natal, hein Quando você recebe Você faz expectativa de ganhar Um computador E ganhar uma calcinha E o meu presente hoje É para o pocket Toma pra você Ai, que coisa mais linda Olha só essa embalagem Deixa eu ver É uma calcinha? É, eu achei a sua cara Você tem uma cara de bunda? Tá, né? Adorei a caixa Como dizer para o seu amigo Quando você marca onde sair Ela chega na tua casa Você tá toda arrumadinha Toda trabalhada nos panos E sua amiga tá daquele jeito Oi, amiga Amiga Mas É assim que você vai? É, amiga O que você achou? Tô linda Bora, bora Porque a gente tá atrasada E aí? O que vocês acharam? Passou por algum momento desse? Não passou? Tenho certeza Que se não passou Por todos os momentos Pelo menos por um desses momentos aí Você passou Diz aí Deixa aqui nos comentários O momento que você já passou Se eu não falei em algum momento Deixa aí nos comentários também Quem sabe Se vocês quiserem Eu faço outra versão Outro Né? Outro O parte 2 desse filme Tem muitos assuntos Assuntos assim, né? Pra abordar Então deixa aí nos comentários Que eu vou ler todos E vou responder E um super beijo Pra todo mundo Que me pediu beijo aí Nos vídeos É porque como eu tô gravando Meio louco aqui Não dá nem pra me responder Mas eu tô respondendo Todos os beijos lá no snap Tá bom? Se você gostou Não esquece de dar aquele like Isso ajuda muito Se inscreve aqui no canal Não sei se vocês estão gostando Desses vídeos aí todo dia Eu espero que sim Tô produzindo todos Com muito carinho pra vocês E é isso Então Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau